Olá, começa aqui o Religar em Conhecimento e Religião. Por que o Brasil ainda carece de recursos que garantem o acesso à água e ao saneamento básico para toda a população? Como estimular políticas públicas que assegurem a justiça e os direitos a todas as pessoas? No programa de hoje, eu vou conversar sobre a campanha da Fraternidade Ecomênica 2016 com o professor, teólogo, doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas, Edivar Guimarães. Seja bem-vindo, Edivar. Prazer recebê-lo aqui. Olá, Flávio. Que alegria estar de volta aqui no Religar. Olha, você pode acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. O endereço é www.tvhorizonte.com.br. Mas você pode também acessar os vídeos das entrevistas pelo YouTube. Você procura por Religar, Conhecimento e Religião. Nas redes sociais, você pode também deixar os seus comentários para a nossa equipe. Edivar, primeiro, parabéns pelo seu programa lá na PUC TV Minas, novos tempos. É, somos chamados aí a ajudar a pensar nessa realidade que todos estamos inseridos. E vamos falar hoje aqui sobre a campanha da Fraternidade. De tempos em tempos, as igrejas cristãs se associam a esse projeto da campanha da Fraternidade, o projeto da CNBB. E este é um ano. Como que você avalia essa proposição das igrejas cristãs associadas no CONIC? Eu penso que esse desafio da gente avançar passos em direção a práticas ecumênicas que ajudem a gente, de fato, a quebrar esses muros entre as igrejas cristãs, também entre as religiões e proporcionar diálogo, práticas comuns. Então, eu penso que a campanha da Fraternidade, que já tem esse reconhecimento nacional numa realidade de um país onde o cristianismo católico tem ainda uma presença majoritária, ajuda em muito criar essa sensibilidade, essa abertura para a gente crescer em direção ao diálogo. Então, eu vejo com muito bons olhos, como teólogo, e de fato, todo o processo de elaboração da campanha foi participativo, foi inter-eclesial entre igrejas cristãs, e com outras pessoas também fora das igrejas que percebem a importância da temática e somam para ajudar a gente a pensar esse tema tão importante. Sem dúvida. O tema da campanha também casa bem com a última encíclica do Papa Francisco, Louvado Seja. Como você associa essas duas temáticas, o cuidado com a casa comum, que é o tema da campanha, e essa última carta do Papa Francisco? Bom, em primeiro lugar, essa consciência que a gente vai tomando cada vez maior, de que estamos numa aldeia global. Todos somos membros da humanidade e chamados a essa corresponsabilidade. Eu vejo com muita naturalidade e com muita beleza essa ligação. Por exemplo, a encíclica do Papa Francisco teve uma acolhida por pessoas desde daquelas que publicamente confessam o ateísmo, pessoas de outras tradições religiosas não cristãs, e pessoas ligadas às igrejas cristãs. Então, percebem, acolhem que esse tema é universal. E uma das pretensões do cristianismo é também ter a alegria de anunciar uma prática ou valores que são bem comuns da humanidade. Você está falando dessa boa recepção que o Papa Francisco tem em outras igrejas e até em meios não crentes. Me lembro, nós falávamos ainda há pouco do trabalho do professor Cláudio Ribeiro, da UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, que organizou um livro sobre como é que a Laudato Si foi recebida por pessoas de outras confissões religiosas, outras igrejas cristãs, inclusive. É, o livro é muito interessante. Os Evangelicos e o Papa, a abordagem sobre a Laudato Si. Então, eu penso que Francisco, ele tem conseguido dar um tom no seu pontificado de muito maior proximidade, de muito maior leveza, de diálogo, de acolhida. Por exemplo, ele foi convidado recentemente para participar no ano que vem das celebrações dos 500 anos da Reforma, deu o seu pronto assentimento. Aliás, eu acho que é em outubro desse ano, em outubro de 16, na Suíça, não é? Sim, sim, mas, bom, vai estender ao longo também de várias celebrações em torno dessa temática central para o diálogo, para... Tem favorecido o ecumenismo e, nesse sentido, fortalece a campanha da fraternidade aqui no Brasil. É, ele já vem como, da América Latina, com uma experiência interessante de diálogo com o judaísmo, quando era arcebispo da Argentina, em Buenos Aires, prática com outros pastores e lideranças de outras igrejas cristãs. Eu penso que ele está avançando na construção dessa sensibilidade que o mundo de hoje favorece, não é? E essa sensibilidade específica com o cuidado da casa comum, qual é o maior desafio que a campanha da fraternidade ecumênica de 2016 traz para as comunidades cristãs? Eu penso que esse diálogo com o nosso tempo, diálogo, por exemplo, ciência e religião, quer dizer, a reflexão ecológica, ela perpassa todas as áreas do conhecimento, ela tem cada vez mais se... tem feito com que pessoas de diversas áreas adiram a essa temática, porque nós estamos todos sentindo que, de fato, ela tem relevância, ela tem coerência, precisa avançar, precisa. E eu penso que a religião tem um papel, as religiões têm um papel fundamental, já que ela trabalha a interioridade humana, ela provoca essa reflexão, internalização de valores, adesão. E eu penso que o Papa Francisco, especificamente, ele trouxe para dentro da doutrina social da igreja católica o tema da ecologia, do cuidado com a casa comum. Então, eu acho que não tem mais como um cristão viver, a não ser que ele queira intencionalmente dizer não a essa temática. Ela faz parte da tradição cristã. Por exemplo, o documento da campanha da fraternidade, ele foi... E também na Laudato Si, a gente enxerga isso, é você perceber na própria tradição bíblica como que foi crescente essa consciência da nossa corresponsabilidade no cuidado com a casa comum. Muitos setores da ciência acusam a concepção cristã de não favorecer muito o cuidado com o mundo. Que esforço a teologia cristã tem feito para reverter essa posição e mostrar que o cristianismo, como religião, o judaísmo, o judeocristianismo, tem, ao contrário, um cuidado, um dever de cuidado com a casa comum. Eu penso que, de fato, essa acusação é pertinente, ela é verdadeira. Muitas configurações da prática cristã, as atenções se voltavam todas para o além dessa vida, o além-morte. O jogo da atenção se dava numa compreensão da salvação que não tinha tanto a ver com o nosso modo de conviver, de se relacionar com a nossa casa comum, o nosso planeta. Agora, essa consciência foi favorecida por esse tempo que estamos vivendo. Os meios de comunicação, os meios de transporte, a urbanização favorece que a gente tome consciência desse planeta que vivemos como um todo. Daí a expressão consagrada, nós estamos vivendo todos numa aldeia global. Pela internet, você tem acesso às catástrofes. Aqui, recentemente, o que aconteceu aqui em Minas Gerais e Espírito Santo, com essa tragédia anunciada aqui em Mariana, todo mundo se solidarizou, deu atenção. Então, como nós estamos conversando aqui, esse tema do cuidado com o caso comum, não tem como alguém, a não ser que ele se desligue completamente e se aliene do mundo que vive. Agora, o lema da campanha também evoca esse papel das religiões e o compromisso com a justiça social. É um texto do profeta Amoz. Então, você me perguntava na pergunta anterior, o que o cristianismo tem feito para vir à tona essa consciência, num processo de conscientização, de conversão pastoral, da prática cristã, da própria consciência da igreja, do seu trabalho de evangelização e tal. Eu penso que a meditação sobre as práticas proféticas, a tradição cristã, ela favorece você perceber diversos princípios que dão sustentabilidade a essa reflexão de que todos nós precisamos tomar consciência da nossa responsabilidade de co-cuidadores ou de co-criadores. A própria celebração da aliança, tanto no horizonte judaico como no cristão, é de que Deus quer parceiros, interlocutores, pessoas que assumam a sua liberdade e a sua responsabilidade no cuidado com a vida. Uma visão compartilhada também pelo islã. Exatamente. Estou colocando aqui, no caso, nós estamos no horizonte do ecumenismo aqui, e a Bíblia... Eu estou já abrindo para o interreligioso. E percebo com clareza, nas minhas leituras do Corão, percebo uma sintonia muito grande das religiões do livro. Isso sem falar que nós poderíamos incluir nesse tema do cuidado com a casa comum de religiões pagãs, do paganismo, as religiões de matriz africana, indígena, que também são muito preocupadas e muito atentas a essa temática. Mas, Edivar, eu vou chamar o intervalo para a gente poder conversar mais no segundo bloco sobre esse tema. Nós vamos fazer um breve intervalo. Estamos falando sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica do ano de 2016, sobre o cuidado com a casa comum. E o professor Edivar Guimarães está aqui conversando conosco. Voltamos já. Tchau. 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 Amém.